Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, continua a proposta da estrutura Movimento Juventude Malbera Nacionalista Democrático, Irasuco Seisal, Posto Administrativo Balcal, Município Balcal. Tomada de posse da membro Movimento Juventude Malbera Nacionalista Democrático, Halau Irasuco Seisal, Posto Administrativo Balcal, Município Balcal, Domingo Fuinalazné. O objetivo tomada de posse da membro Movimento Juventude Malbera Nacionalista Democrático, é a responsabilidade da Sira, que é a atividade do Partido União e a base, que é a força política do Partido Democrático União e a base, não é o benefício do Partido Democrático, e a eleição que tem no Rio de Janeiro, não tem no Rio de Janeiro, não tem no Rio de Janeiro, não tem no Rio de Janeiro. Presidente MZMND, Município Balcal, Apolinário da Costa Hateten, Sira pronto ato servizu hamutuco estrutura partidu IASUKU no aldeia Sira. O dehasai voto sebuah Partido Democrático, ia eleição tinan riunrua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua. Presidente MZMND, Município Balcal, Apolinário da Costa Hateten, posto administrativo, suco no aldeia Balum, resultado Idané, mas esse esforço o todo, e tinha serviço hamuto, cooperação, na coordenação, e também estabelece a legalidade Idané. Estrutura, movimento, juventude, Mobera, município local, cometido o fuan o de bel e serviço, no serviço o de bel e fano, malo, juventude, sida roto, ato, conhece cada determinação nação Idané, precisa Idané B e a qualidade pessoal, no integridade Idané. O de lorinação Idané B e o Idané, Idané, se dalam movimento juventude, Mobera, hamuto com o Partido Democrático, a total hamuto força, o de bel e realiza Idané. Iafat Inanesan, Vice-Presidente Partido Democrático, Município Balcal, Tadeu Deus, husuba membro MZMND, que permitem princípio que tak apoio PD, laos buca oportunidade, maibé responsabilidade. Baik, movimento juventude, nebemaka oi, ninha intervenção de Anesané. Ami mai raosa oportunidade, mas ami mai o responsabilidade. Idané, maca sentido, ga comentamento democracia, nasionalista. Nasionalista democracia, ia ninha comentamento prop. Tamba nemaka hau reperbaia, ninha ultimo, oi mozi de Anesané. Ita ia unidade, maka ita poen hau aksao. Ita wa ira e aksao, maka ita poen eta, ninha progresso. Nemaka uruk de Anesané. Unidade, aksao e progresso. Nemaka dia, passado, presente e a futuro. Nútuo, oi mozi de Anesané. Ua ira-koreko na vaa passado, é marubu guida, norinapati o passado ni niyá. Mas é o Aka Gatu, ue lembra a situação rubu guida, a aldea Nesané. Conservar o passado, consolidar o presente, construir e futuro. Aplausos 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 Aplausos